Pronto, queríamos saber mais ou menos como é que funcionou na altura do confinamento, aqui a unidade. Como é que as coisas funcionaram na altura da pandemia, quais foram as dinâmicas. Ah, os horários. Sim. Horários fazíamos oito e meia, seis e... não, oito e seis. Uma e outra dez e meia, oito e meia. Que era para buscar uma balança da noite. Pronto. Para ficar seta, para saber seta. E como é que foi nessa altura? Em termos de trabalho de equipa, o que é que mudou? O que mudou? Assim, vieram pessoas diferentes também, não é? Mas correu muito bem. O que mudou no serviço é que tínhamos que desinfatar mais, não é? Tínhamos que desinfatar três vezes por dia. Corrimões, interruptores da luz, campainhas... Corrimões, puxadores e o resto tínhamos que limpar sempre melhor, não é? Ok. Quais é que eram os equipamentos de proteção que começaram a utilizar? Nós usámos sempre por... máscara que não usávamos, começámos a usar, não é? As luvas já usávamos diariamente. Os aventais. Os aventais também já usávamos. Foi mais a máscara e os óculos. Quais é que foram os dificuldades na altura? Adaptar à máscara. Com máscara? A máscara é complicada. Oito horas com... dez, nós fazíamos dez horas. Dez horas com máscara é muito complicado. E agora como é que têm sido? As alterações que surgiram agora? Assim, as alterações a horário. Porque o resto uma pessoa vai fazendo na mesma ao serviço porque vemos mentindo. Não é? Porque ao fim e ao cabo o vírus conto em uma cama. E aos utentes, como é que reagem à falta de visitas? À impossibilidade das pessoas de não poderem contactar com a família? Como é que eles reagem a isso? Alguns não reagem muito bem. Ok. Não é? Porque acham que é por causa do bicho. Porque eles já percebem-se. Veio em notícias já percebem-se. E percebem-se que é por causa do bicho porque não têm visitas. Eles sabem o porquê. Mas não conseguem lidar com isso. É assim, a não ser a maioria de... Há um caso ou outro. Se eu lhe dizer mãos, não é? Que não se... Nota-se que não... Não têm noção, mas nota-se que iram um bocadinho. Porque vão faltar visitas. Porque tinham visitas todos os dias. Exato. Mas desnutou-se um bocadinho. Agora...